Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. A gente sabe que o governo norte-americano começou uma ofensiva contra a stablecoin da Binance, a BUSD, já noticiei isso pra vocês. Só que agora outras empresas ficaram com medo e estão pulando fora e largando seus projetos, inclusive até o próprio Paypal tá pulando fora. Vamos entender exatamente o que tá acontecendo. Desde já te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo. Pô, assim você me ajuda bastante e não te custa absolutamente nada, é só um cliquezinho aí que você dá. E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Se quiser conhecer, ver como funciona e tudo mais, acesse aí esse segundo link que você vai entender perfeitamente. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do que aconteceu, tá? Então a SEC, que é equivalente à Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, em conjunto com outro órgão regulamentador, entrou em contato com os bancos, eles já tinham dado um depoimento oficial aí, né? Falando que pras pessoas não investirem no mercado das criptomoedas, porque isso não era algo bom, não era algo positivo, porque envolviam muitos riscos. Só que começaram a vazar informações aí de bastidores, se não me engano, de cinco fontes diferentes, que afirmaram que a SEC estava chegando banco a banco e conversando, ó, para de oferecer qualquer tipo de serviço relacionado a Bitcoin e criptomoedas. Então isso daí é o que chegou, acabou vazando, todo mundo confirmou, não, é isso mesmo, eles estão chegando banco a banco e falando isso por baixo dos panos aí. Daí, ao mesmo tempo, eles começaram, eles falaram que vão processar a Paxos, que é a empresa que faz o BUSD, o Binance USD. E como que é essa, qual que é essa ideia, como que funciona esse processo, na verdade? Eles mandam uma carta para a Paxos falando assim, vamos processar, deve ser desesperador para a empresa, né? Vamos processar vocês por emissão de valores mobiliários não registrados. É, é assim que funciona. Daí os caras metem aquele desespero, tem 30 dias, até 30 dias aí para responder, e não significa que, dependendo da resposta, eles decidam não processar, tá? O que pode acontecer é, eles processarem do meu jeito, independente da resposta, e daí a Paxos entrar na justiça contra a SEC para ver se consegue alguma coisa, que eu acho muito difícil, tá? Então, o que acontece é que as empresas de criptomoedas, durante muito tempo elas foram ignoradas pelo governo, elas solicitaram regulamentação, elas solicitaram auditoria, elas pediram que o Estado falasse alguma coisa a respeito, o Estado se recusou, e agora, o tipo de regulamentação que eles estão fazendo aí, que foi iniciado por Biden, para tentar fazer uma conexão aí, e impor sanções à Rússia, por conta do ataque que ela fez à Ucrânia aí, a regulamentação que eles estão fazendo não é tipo, ah, vamos conversar aí com as empresas, ver como que a gente regulamenta isso, não, é uma postura extremamente similar à ditadura, vamos chegar lá, meter multa, e para depois a gente pensar em conversar, é isso, não tem conversa, né? Eles estão primeiro atirando para perguntar depois, é basicamente o que eles estão fazendo, e isso está assustando o mercado, gente, o PayPal tinha iniciado um projeto de stablecoin, o PayPal também falou assim, não, a gente está aí com o projeto de gerar a nossa stablecoin própria, e tudo mais, e eles desistiram, eles paralisaram o projeto de forma indefinida, também estão pulando fora, porque a coisa está ficando feia, o cerco está se fechando para a regulamentação, Ah, Marcos, mas eles não estão atacando as criptomoedas, isso é, é que não tem como atacar a criptomoeda, você vai atacar quem? O criador do Bitcoin? Cadê o criador do Bitcoin? Onde ele está? Qual que é o endereço dele? Qual que é o CPF dele? Qual que é o... na verdade, lá das vezes é o número do seguro social, alguma coisa assim, quais são os dados dele? Você não tem, e aí, como que você prova? Quem que é? Então eles não têm, então o que eles fazem? Às vezes tem que atacar as empresas que trabalham com criptomoedas, e não vai dar para você processar uma empresa pelo fato dela estar trabalhando com Bitcoin, porque até então eles não consideraram o Bitcoin como valor imobiliário, mas eles estão pegando os produtos lançados pelas próprias empresas, tanto é que o próprio serviço de staking agora está sendo atacado também, a Coinbase chegou a entrar na justiça para tentar impedir que esse serviço seja um suspenso, mas a ordem já foi de suspender. Então, você fala assim, ah, mas só lá nos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, e aqui no Brasil a gente tende a copiar tudo que é de ruim lá, né? Tanto é que a gente teve aqui o fenômeno de décadas passadas aí dos rebeldes sem causa, o pessoal lá era rebelde por causa da guerra, que era rebelde porque não tinha motivo nenhum para ser rebelde, só era rebelde, né? Os filmes que tem lá, a gente importa tudo, a cultura, a gente acha lindo e maravilhoso, a gente tem essa síndrome do vira-lata, né? Que gosta mais da cultura norte-americana do que da cultura brasileira. Não que eu estou falando que isso daí é ruim, é negativo, enfim, só estou fazendo uma constatação aqui da realidade, daí você que decide se isso é bom ou se isso é ruim, né? E eu até mesmo, numa live que eu fiz lá com o Rafael Hungria, da BDM Digital, eu meti a real para ele, falei, pô, cara, eu sinceramente não dou moral para o projeto brasileiro, né? Eu não consigo confiar, eu não consigo, em um dos motivos, né, que eu havia apresentado para ele, de não confiar diretamente na BDM Digital, porque era projeto brasileiro, né? E eu penso que o meio das criptomáticas é mais ou menos assim, cara. Eu estou em grupos aí de criptos, tanto no Telegram quanto no WhatsApp, e é a mesma coisa, quando o projeto é brasileiro, a gente tende a desviar um pouco o foco. Tanto é que tem muito brasileiro que cria projeto com imagem de gringo. O cara lança o site em inglês e espanhol e nem lança em português, para não dar a entender que é de brasileiro, justamente para isso. Então, observando essa história aqui, cara, está todo mundo com medo aí, né? O Bitcoin não precisa do Estado, mas ao mesmo tempo as empresas, elas, não que elas precisem do Estado, mas elas são reféns do Estado. O que o Estado fizer, elas vão ter que obedecer, o que o Estado falar, o que o Estado fala assim, caga, elas vão ter que cagar, come cocô, elas vão ter que comer. É basicamente isso. Ah não, eu vou lutar pelos ideais, beleza. Você vai recorrer a quem para lutar? Ah, vou recorrer ao sistema judiciário. O sistema judiciário pertence ao Estado. Ah, mas lá a coisa funciona melhor que aqui. É melhor que aqui, mas ainda assim, é o Estado sendo mediador do próprio Estado. Percebe como você está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro? Então, a situação realmente está bem crítica, pessoal. Você não precisa, assim, de autorização para usar o Bitcoin. E o Estado também não pode te impedir de usar o Bitcoin, mas ele pode dificultar a sua vida. Se você é uma pessoa física, ainda é uma coisa você lutar aí por certos ideais e tudo mais, né? Ah, tá legal. Você é pessoa física, você é solteiro, você não tem bens no seu nome. É super de boa aí para você ser um libertário, sei lá, né? Agora, a partir do momento que você tem bens no seu nome, você é o meio de sustento da sua família. Eles podem tirar seus bens, eles podem prender você. Ah, vou me prender, mas não vou prender minhas criptomoedas. Ué, e o que adianta você ter uma boa grana para gastar, mas tendo que ficar na cadeia? O que adianta? Entende? Então, para eles transformarem, inclusive, sua negação de impostos em ocultação de capitais, ou até mesmo lavagem de dinheiro, dependendo da forma com a qual você agir, é um pulo, é um passo, tá certo? E o que você acha a respeito desse assunto? As empresas deveriam lutar ou as empresas deveriam só abaixar a cabeça? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por terem assistido e até mais.